E fique esperto, porque você pode ser um ladrão e não sabe. Pois é, se você aí não paga o dízimo, você tá roubando Deus. Foi o que disse a Mara Maravilha, que é conhecida pelo raciocínio sempre coerente, não é verdade? Quando o homem não dá o dízimo pra casa de Deus, ele está roubando a Deus. Então, chega na igreja e trego uns 10%. Se o pastor vai fazer certo ou errado, isso não cabe mais a mim. Se o pastor vai fazer certo ou errado com o dinheiro, isso não cabe mais a ela? Eu, sinceramente, acho que quem paga o dízimo tem mais a que se ferrar mesmo. Ainda mais pra essas instituições sanguessugas e marqueteiras, que estupram o intelecto frágil de pessoas que não são estimuladas a pensar com lógica. Quem não paga dízimo não tá roubando Deus. Quem paga o dízimo e acha que tá fazendo algo de útil, tá sendo roubado só roteiramente e tá contribuindo cada vez menos pra evolução da sociedade. Dízimo é o caralho, mano. Você quer contribuir pra Deus? Larga a mão de ser filho da puta, porque pagar charlatão achando que vai garantir lugar no paraíso só faz você um iludido mais pobre ainda. O primeiro é pra responder o e-mail no espectador que tava descontente com o programa. O segundo é pra dar uma notícia bem legal que a gente conseguiu com o PC na TV e com vocês juntos. Olá, PCSiqueira e MTV. Gostaria de deixar claro neste e-mail que a minha decepção com o programa exibido ontem, que na verdade ficou na semana passada, que vocês criticaram o dízimo. Quem não paga dízimo não tá roubando Deus. Quem paga o dízimo e acha que tá fazendo algo de útil, tá sendo roubado só roteiramente e tá contribuindo cada vez menos pra evolução da sociedade. Assim como eu, já são mais de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil que acreditam na Bíblia e consequentemente no dízimo. O dízimo é o caralho, mano. Você quer contribuir pra Deus? Larga a mão de ser filho da puta, porque pagar charlatão achando que vai garantir lugar no paraíso só faz você um iludido mais pobre ainda. Como é que vocês podem falar isso de uma coisa que eu acredito? De uma coisa que a minha família também acredita? Acho que no mínimo deveria eu pedir desculpas no programa para os antigos fãs como eu, por respeito. Então é o seguinte, caro espectador, respondendo suas questões. Primeiro, eu desculpo por ter dízimo é o caralho. Eu vou falar agora sem palavrão, tá? Dízimo é roubo, tá? Só não tá na legislação como roubo, porque tem gente que gosta de ser enganada dessa forma, tipo como o senhor, por exemplo. Eu respeito pessoas e não ideias. O dinheiro que o senhor dá com boas intenções no dízimo vai pro bolso de pessoas que não têm uma intenção tão boa assim. Eu não desrespeito ninguém ao dizer que dízimo é o caralho. As pessoas que são desrespeitadas por serem induzidas a pagar uma quantia obrigatória ainda se sentir muito bem com isso. É difícil ver alguém escrachando o que a gente gosta e acredita, não é? E ficar quieto. Mas eu tenho o direito e o dever de avisar as pessoas que isso é um grande erro e um grande desperdício. Enquanto a ser uma coisa que sua família acredita, eu sinto lhe informar também, mas sua família e você estão sendo enganados. Porque eu pagar o dízimo não vai te ajudar em absolutamente nada. Você chama de escracho, eu chamo de alerta de alguém que talvez se importe mais com você do que os que estão recebendo seu dinheiro. Desculpa o caralho. Se você se ofende quando criticam suas ideias, o erro é todo seu. Ideias boas e reais, elas sobrevivem à crítica. E se isso é a ideia real, o que você tem pra temer? Lembrando que essa é a minha opinião, e não necessariamente a opinião da MTV. Então se você quer reclamar, você pode reclamar comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho